Já imaginou uma faca feita de água? Hoje você vai ver a primeira faca de água mineral do mundo. Inicialmente coleta uma quantidade generosa da água da torneira. Essa passa por estações de tratamento e se diferencia da mineral. Mas isso não significa que não tenha os minerais. Possivelmente foram retirados por causar complicações em equipamentos e encanamentos. Isso porque a água proveniente dos poços e rios tem uma maior chance de serem duras. Pra entender melhor, vamos compreender primeiro os caminhos por onde a água percorre. Vamos começar da chuva. A água percorre um caminho longo até cair no solo. Nesse processo o gás carbônico é absorvido por difusão. Tornando essa água levemente ácida. Isso porque o gás carbônico reage com a água formando ácido carbônico. Essa água penetra no solo passando por rochas como calcário e giz. Além de carbonatos como a dolomita. Nesse momento os sais presentes se solubilizam na água devido a presença do ácido carbônico. Isso porque os carbonatos de cálcio e magnésio insolúveis podem reagir com ácido formando bicarbonatos. Que possui uma solubilidade maior. É nesse momento que a água dura se forma. Já que apresenta uma maior quantidade de minerais presentes. Lembrando que existem muitos outros dissolvidos. Isso varia em cada região. Porém esses são os de interesse para a produção da faca. Em seguida nos subterrâneos a água escorre para as plantas. Essas que transpiram e levam novamente para a atmosfera. Também são depositadas em reservas subterrâneas que formam os rios e poços. E é aí que recebem um tratamento e chegam nas nossas casas. O processo de tratamento é adicionado cal virgem. Elevando o pH e precipitando o carbonato de cálcio. Que estava na forma de bicarbonato. Por esse motivo aquecer a água da torneira acaba se tornando inviável em sua obtenção. Para você ter ideia. A primeira obtenção de minerais a partir da água da torneira no início do vídeo. Foi feito com aproximadamente 5 litros de água. Já com a água mineral para obter a mesma quantidade foi necessário apenas 1 litro. Assim que conseguir uma quantidade satisfatória. Adiciono água para limpar o carbonato de impurezas como sais de sódio. Que são bem mais solúveis. E separo em duas partes. Uma leva para aquecimento para obter carbonato de cálcio e magnésio em pó. A outra adiciono solução de bateria que age formando sulfato de cálcio e magnésio. O magnésio se solubiliza enquanto o sulfato de cálcio ainda se mantém precipitado. O pH foi mantido em uma faixa bem baixa para garantir que todo o material seja convertido. Limpe o sulfato de cálcio com o máximo possível de água. Até que o pH fique próximo de neutro. Em seguida leve para o aquecimento para desidratar o máximo possível do sulfato de cálcio. Com os dois materiais secos podemos prosseguir. O carbonato de cálcio junto com o sulfato e água formam um material muito conhecido nas escolas. O giz. Sua dureza não é tão elevada. Mas para a produção de uma faca a partir de água foi a única ideia que eu tive. Você deve ter achado estranho ter adicionado água depois de evaporar tanta água. Bom, nem se eu adicionasse 10 litros de água não perderia nenhum grama do meu carbonato. Isso acontece porque no aquecimento ocorre a saída do gás carbônico. Consequentemente o equilíbrio da reação de formação do bicarbonato acaba sendo desfavorecido. Precipitando o carbonato de cálcio. E por isso não é solubilizado novamente em água. Agora falando sobre o endurecimento do giz. Que se deve especialmente ao sulfato de cálcio. Já que esse composto quando aquecido se torna hemidratado ou anidro. Na presença de água esse sal consegue absorver em sua estrutura e se cristalizar na forma de sulfato de cálcio de hidratado. A formação desses cristais são entrelaçadas dando uma resistência para o material. O carbonato de cálcio para ser bem sincero nesse caso só daria uma porosidade maior para o material. Eu acredito. E deve ser por isso que é adicionado para fazer giz. Eu acredito também. Então você me pergunta. Por que eu usei ele então? Poxa, eu já fiz uma faca de sulfato de cálcio a partir do osso. Criei um material um pouco diferente. Nem que seja nesses pequenos detalhes. Tem diversos outros detalhes de todos esses assuntos que não foram possíveis de concluir. Mas eu espero ter te despertado o interesse em procurá-los. É com a enorme tristeza que o vídeo termina com a quebra da faca que consumiu todo o meu gás de cozinha. É com a enorme tristeza que o vídeo termina com a quebra da faca que consumiu todo o meu gás de cozinha. É com a enorme tristeza que o vídeo termina com a quebra da faca que consumiu todo o meu gás de cozinha. É com a enorme tristeza que o vídeo termina com a quebra da faca que consumiu todo o meu gás de cozinha.